Olá amigos do Youtube, tudo bem? Em determinado dia, eu estive fazendo uma visita para uma mãe A filha dela tinha ido à igreja, tinha cerca de 8 anos E ela tinha mudado recentemente para o nosso bairro E a filha gostava de ir à igreja e como era perto Ela foi lá assistir a programação No final do culto, como era uma criança nova Perguntamos seu nome, tudinho demorava E nós fomos levar a criança até a sua casa E eu e mais uma senhora da igreja E lá nós conhecemos a sua mãe E a sua mãe falou que já era cristã Já conhecia a Bíblia E que estava mudando recentemente para aquele bairro Porque havia se separado do marido O marido era um homem violento Batia muito nela E aí então entraram na justiça, coisas assim E ela acabou então se separando dele E veio morar em nosso bairro E nós conversando com ela Perguntamos se ela queria receber estudo bíblico Conhecer mais a Bíblia E ela aceitou Então eu e uma irmã da igreja Ao sábado à tarde Nós íamos na casa dela Para nós esplanarmos então a Escritura Sagrada E por esse tempo Ela, como havia se separado do marido Estava sozinha Começou a namorar um outro rapaz Um outro jovem próximo do seu serviço Isso já depois que ele está estudando conosco E o tempo foi passando Eu precisei Sair daquela localidade E para outro lugar E passei então aqueles estudos Para uma outra pessoa Uma outra senhora Para continuar os estudos E ela continuou normalmente E o que aconteceu com essa senhora Com essa moça Com essa mãe Ela começou a namorar E ali então Ela já começou a ficar com o rapaz A ter relações maritais E aconteceu então De ela ficar grávida Ela ficou grávida E quando ela ficou grávida Foi quando ela ficou sabendo Que o namorado dela Ela é casado E assim que ela ficou grávida O namorado abandonou Porque ele já tinha família E ela ficou sozinha Naquela situação Tinha que trabalhar para sustentar A sua filha E agora mais uma filha Que estava para vir E o marido havia abandonado Ela havia sumido Ela nem sabia mais nada dele E interessante notar Que Quando fomos conversar Direitinho com ela Ela Desabafou E ela disse o seguinte Puxa vida Por que que Deus Deixou que isso Acontecesse comigo Eu estou estudando a Bíblia Estou assim Me interessando Pelas coisas de Deus Por que que ele Deixou que eu ficasse grávida Logo de um homem Que era casado E tinha outra família E eu não sabia Porque Deus Deixou que isso Acontecesse comigo Então Aí vamos Explicar para ela A respeito Do direito de escolha Ela tem direito De escolher Que caminho Ela seguia Por exemplo Ela começou Estudar a Bíblia E ela Conhecia O que? O dez mandamento O que está escrito No oitavo mandamento Não adulterarás Se ela Seguisse As orientações Divinas Ela Não estaria Na situação Que se encontra No momento Parecia que no momento Aquele homem Era a solução De seus problemas Solução de tudo Para elas Mas A Bíblia dizia Não adulterarás E se ela Seguisse Essas orientações Não estaria Grávida Estaria obedecendo A Deus E se encaminhando No caminho Do Senhor Hoje em dia Pessoal Há muitas Pessoas Que Acusam A Deus De tudo Que lhe acontece Em sua vida E na realidade Deus Deus não tem Culpa Nenhuma Do que acontece Na vida Do ser humano De tudo Que acontece De mal Por que? Porque Deus Ele nos dá As orientações Bíblicas Sobre como Cuidar Da nossa Saúde Deus nos dá Várias orientações Nos seus dez Mandamentos E quando Transgredimos Nós Sofremos As consequências Temos Temos o caso De Davi Que adulterou Com Betseba Ele sofreu As consequências E depois Ele disse A quem Dera Tivesse Eu dado Vida A seus Mandamentos A minha Paz Seria Como Rio Então Então meu amigo Minha amiga Quando Nós Fugimos Dos planos De Deus Quando nós Fugimos Dos planos De Deus Nós Arriscamos Ter graves Consequências E quando As consequências Vêm Tendemos A culpar A Deus Como por exemplo A pessoa Que fuma Provavelmente Ela vai ter Câncer Ou alguma Doença Muito grave E ela um dia Vai acusar a Deus Por causa Daquela doença As pessoas Que entram Em graves Em dívidas Grandiosas E depois Não conseguem Se aprumar O culpado Também É Deus Então eu tenho Visto Muitas pessoas Acusar a Deus Por tudo Mas Na realidade É a pessoa Que tem O livre Abitrio E tem o direito De escolher O certo E o errado O caminho Da salvação O caminho Da perdição O caminho Da vida O caminho Da morte A Bíblia diz O seguinte Buscai Primeiro O reino De Deus E todas As coisas Vão serão Acrescentadas O que Cristo Quer dizer com isso Antes de você Tomar Alguma Decisão Deve Consultar A Deus Consultar A Deus Não esqueça disso Antes de tomar Decisões Consulte A Deus Se você perceber Que não é da vontade De Deus Que você faça Aquela Determinada Atividade Que você deseja Muito fazer Não faça Porque no momento Pode parecer Maravilhoso Grandioso De grande Benefício Para a sua vida Mas Deus Conhece O futuro E sabe Que aquilo No futuro Vai lhe prejudicar Então meu amigo Minha amiga Você Tem o livre Abítrio Mas não esqueça Procure Primeiro O reino De Deus E as outras Coisas Vão serão Acrescentadas Porque se procurar O primeiro Reino De Deus Você vai se livrar De muitos Problemas Muitas dificuldades Que estão por vir Somente em obedecer A palavra do Senhor Um abraço Até o próximo vídeo